O que você achou? A gente tem uma pele pequena, a travessão. Então, a gente tem uma coisa com o que você achou. Aparece essa cara também. Então, a gente tem uma coisa com o que você achou. E vira daqui mesmo. Não tira de novo aqui. A gente tem um voo dele aqui, ó. Por favor. Adivinha o que eu morri. Senta lá na frente. Já tirado aqui, o voo ensinou pra nós muito ainda. Oi. É bem. É bem. É bem. Tá na vida toda. Tem que passar lá pra mão, né? É. Tras muito espaço aqui dentro da bicha. Agora tá aqui mesmo. A tura aqui é uma penteão. A tura aqui é uma penteão. Tem muito cano. Tem que ser. O bicho tá travado. Estrava. A tira você primeiro. Uau! Tirou pena da bicha. Tirou pena. Tá tudo. Tem que ser com o dobro. Tem que ser com o dobro. O dobro não pega lá dentro. Pra não, dê. Ó, Iago. Ó, juntinho, dois, ó. Tá vendo? Ó, mergulhando. Olha a água ali, ó. Olha a sassareca aí, ó. Bora ver aqui. Ali, ó. Traz aquele mergulhão. Como se derrubou o mergulhão na distância de 40 metros. Tá bom, né, lá? Tá bom, né, lá?